Graça e Pai da Paz do Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar Com seus amigos no canal no Youtube Professor Psíquico do Google Carlos Alves A nossa mensagem hoje fica em Filipenses Capítulo 1, versículo 10 Que diz, Glória a Deus Para que aproveis As coisas excelentes Para que sejais sinceros E sem escândalo Algum até o dia De Cristo Glória a Deus, Aleluia Sincero significa Sem nenhuma mistura do mal Sem escândalo algum Significa Inculpável diante De, Aleluia, Deus E dos homens Tal santidade deve ser O alvo supremo De todo cristão Tendo em vista a iminência Volta de Cristo Somente como amor abundante Derramado em nosso coração Aleluia Aleluia Pelo Espírito Santo E com a fidelidade total A palavra de Deus É que seremos sinceros Aleluia E sem escândalo Algum até ao dia de Cristo Então que o Senhor Que o Senhor venha nos guardar No escândalo Que o Senhor venha nos afastar Da aparência do mal E que possamos meditar Na sua palavra de noite Nos santificando a cada dia a cada dia a cada dia a mais Glória a Deus Aleluia Que o Senhor venha nos trazer a paz de espírito Que o Senhor venha nos dar o renovo a cada dia Que possamos nos separar desse século Onde jazes maligno Que o Senhor venha ser a nossa bússola A nossa pedra angular A nossa rocha inabalável Então que nesse dia O Senhor venha te fortalecer Para lutar contra os principais e potestades Que o Senhor venha te abençoar nesse dia Que haja cura Transformação Renovação E libertação Em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe Se você ainda não aceitou a Cristo Como seu único sufriu salvador Faça ainda hoje Porque Ele é o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao Pai Se não for por Ele E não se esqueça Que Jesus Cristo é o amigo fiel Ele é o nosso único pastor Em nome de Jesus Que o Senhor venha te abençoar nesse dia Abulantemente Amém Glória a Deus